E aí meus amigos, aqui é mais um vídeo meu e dessa vez estamos aqui de volta no Fora de Ercar e muita coisa se passou desde o último vídeo, né, que foi postado ali no dia 7 de dezembro eu não sei que dia que tá saindo esse vídeo aqui, eu tô gravando ele no mesmo dia 7 de dezembro, né, mas vamos lá eu tô aqui basicamente coletando recursos, achei fazendo bastante coisa eu descobri, né, aqui jogando, em que a gente consegue construir em cima das pontes então por isso que eu fiz até essa terceira fornalha aqui que eu achei que ia precisar e eu também consegui descobrir que esse chãozinho aqui de estrada, né, que a gente pode fazer com madeira que a gente vai colocando no chão, ele nerfa o spawn, seja de mobs, seja de inimigos, seja de recursos no mapa então é muito bom, não dá pra colocar ali em cima da ponte, infelizmente, né, talvez mais pra frente a gente bloqueia alguma coisa do gênero mas é muito bom que ele já consegue dar uma nerfada, a gente consegue diminuir e fazer aqui nessa área central da nossa base, entre aspas a gente consegue deixar bem nerfada e consegue, tipo, evitar ficar tudo preso, né, ficar preso, cheio de recurso, né então vamos lá, a primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês aqui, que a gente vai fazer aqui no vídeo de hoje é o seguinte, vai a gente coletar recurso aqui da rede não, na verdade é o seguinte, é só mandar essa slime pra ela não incomodar a gente beleza, é pegar o prêmio dessa ilha aqui, que tem a ver com esses cogumelos, né, e na real você tem que acionar os cogumelos aqui na ordem de fora pra dentro do arco-íris, né, então aqui, ó, é vermelho, laranja e a gente vem, ó, pera, a gente vem aqui e pega o amarelo depois é o verde verde, o azul e por último é o roxo, e aí a gente vem aqui esse voo, a gente não vai ter chave, agora eu vou poder fazer, já vou fazer uma chave aí pra gente porque eu não deixei isso pronto mas esse é o segredo aí dessa ilha aqui do arco-íris, né ah, esse aqui precisa de uma chave, achei que esse aqui talvez não precisasse vamos só fazer aqui uma chavezinha outra coisa que eu fiz em off foi a desbloquear os cofres, né porque os cofres a gente deixa a gente poder armazenar recursos que não, pra não ficar ocupando espaço no inventário, né então tipo, se eu botei ali no recursos mais inúteis, entre aspas, né como por exemplo aqui, flor, osso e alga são coisas que a gente não usa pra mais nada, né, pelo menos não por enquanto e a gente pode ir botando aqui, não ocupa espaço toda vez que a gente coleta um desses recursos, ele vai direto pro cofre, né a mesma coisa que foi aqui, né, esse aço eu vou tirar essa âncora foi a primeira que eu consegui e a única vez que eu peguei uma âncora das redes de pescas também já tô aproveitando pra coletar essas joias raras aqui que a gente pode entregar no museu mas a gente usa elas provavelmente pra mais alguma coisa, mais pra frente, né não é possível que não use pra mais nada então vamos lá a gente usa aqui e coletamos uma rede rede de pescas, mas eles coletam as... ô, top demais, cara então elas vão coletar recursos mais rápido o que é muito, muito bom infelizmente esse arco-íris aqui, ele não sai daqui ele fica aí, né, pra incomodar a gente e vamos lá vamos agora pra fazer o vídeo de hoje que é os upgrades das nossas ferramentas picareta, vamos fazer a espada e vamos fazer o arco de crânio eu vou primeiro fazer o arco então vamos lá, vamos criar o arco vai demorar um pouquinho então assim que o arco estivesse pronto pra gente coletar eu volto a falar com vocês, galera bom, galera, o arco ficou pronto aí rapidinho, né que ele ficou pronto nossa, hit kill boa então vamos lá pegamos agora o nosso novo arco show de bola arco de crânio com a dança taxas geram moedas ao acertarem alvos muito bons já vai conseguir aumentar a nossa renda aqui com moedas vamos agora arco de cristal precisa de crânio grande vidro e aço beleza, a gente já pode começar a providenciar e parte desses recursos uma picareta gosmenta recursos e planos podem considerar de geleia o que é muito bom a gente consegue estar aí pegando geleia mais fácil, né eu sei que eu tinha comentado que eu queria guardar os vagalumes pra poder fazer a mochila mas como tá difícil pra eu conseguir couro eu pensei em não ficar segurando muito tempo esse esses vagalumes, né só me engano colocar esse chãozinho eles vão botando aqui mais estrada que a gente pode ir nerfando mais um pouquinho de espaço pra não nascer mais nada de ruim beleza, vamos testar esse arco novo se a gente acha algum mob pra testar aí, vamos ver opa, não dá hit kill ainda beleza, ok flecha com inimigo opa beleza, geleia hit kill ok a gente infelizmente não conseguiu matar ali o carinha né, mas legal, legal acabou que a gente precisa fazer mais flechas os recursos minerais esses minérios a gente tá pegando tudo direto pro pro cofre então a gente precisa se preocupar com esse espaço no inventário ó, o inventário tá lotado, velho nossa, tá tudo lotado velho eu tô sem espaço pra mais nada eu devo ter pegado algum item algum recurso diferenciado ah, tá sabia aqui ó é pra cozinhar comida, né e possivelmente geleia vai ser um negócio que daqui a pouco a gente pode botar dentro do cofre que não vai estar mais sendo necessário ter isso aí com a gente porque a gente vai estar gerando tanta geleia que quando precisar a gente vai estar lá no cofre e coleta, né também vou botar esse chãozinho todo ali nessa ilha aqui inclusive eu já deixei mais espaço pra poder fazer mais cofres aqui fazer a ilha dos cofres botar quase tudo dentro de cofres deixando só o básico e vamos lá pegamos agora a nossa nova picareta picareta gosmenta ela dá 1.5 de dano e pode conceder geleia muito legal velho legal e agora a gente ficou de fazer a espada de ossos a gente pode fazer dá pra fazer mais de uma não só uma beleza vamos fazer a espada de ossos assim que a espada estiver pronta galera eu volto a falar com vocês bom galera a espada ficou pronta e temos aí a nossa espada de ossos causa dano em um arco amplo vamos ver se a gente já consegue fazer um duplo upgrade porque essa aqui espada dourada já dá pra fazer um duplo ela gasta couro ela gasta couro então não vamos fazer um duplo upgrade não senhor eu queria aproveitar já que a gente tá aqui eu quero fazer o seguinte eu quero nerfar essa área aqui dá pra gente andar aqui não, não dá eu queria nerfar esse cantinho ali cara, que esse canto você vê que ela nasce no recurso e é muito ruim pra pegar esse recurso que nascem ali beleza já tá com bastante coisa nerfada deixa eu só pegar aqui vamos só recolher aqui perfeito eu vi que tinha uma vaquinha andando eu vou começar a usar mais a espada pra justamente pra poupar recurso e como ela bate em um arco amplo a gente acerta mais de longe nossa não brinca que veio quatro coros veio nossa mano o suficiente vamos só fazer esse coro aqui e já vamos fazer o upgrade da mochila cara quatro novos itens aí pra gente né vamos já coletar o primeiro aqui deixa eu aproveitar já que a gente tá aqui de bobeira vamos selecionar aqui o máximo vamos fazer o máximo de flechas possíveis perfeito ah falta vagalume falta vagalume droga pegar aqui o máximo que dá pra fazer de coisa já vamos aproveitar vamos cozinhar esses peixes tem que sempre lembrar de botar pra cozinhar a comida eu até acho que dá pra automatizar as fornalhas pra deixar isso ser automático será que isso vai funcionar automático precisava coletar carne pra testar pra ver se vai funcionar automático não acho que não não vai funcionar automático não tá então só falta falta única e exclusivamente falta os vagalumes faltam três vagalumes então é isso que eu vou fazer agora em off galera a gente vai terminar esse episódio aqui só quando tiver a mochila ó vagalume tá spawnando muitos até a gente só não tem é dá pra fazer uma garrafa beleza vamos botar pra fazer a gente precisa aqui opa a gente precisa aqui ó mais cor é bom a gente precisa realmente é de vidro de areia seguir areia mais fácil isso aqui tem que começar a coletar mais ligeiro beleza a droga o inventário tá cheio tá de sacanagem vamos botar aqui eu vi que tinha mais aqui beleza aí faz aí beleza garrafinha não vai dizer que os vagalumes desespawnaram né desespawnaram cara falta três vagalumes só então tá fazer o seguinte assim que eu achar tudo que eu preciso eu volto a falar com vocês galera bom galera voltei aqui né já botei pra fazer a mochila e cara eu descobri que sim temos a opção de automatizar certas coisas com aquele item que eu ganhei aqui nos artefatos esse aqui ó essa rede de pesca as armadilhas coletam as rapturas automaticamente ou seja tudo aquilo que as minhas redes de pesca elas coletarem vai automaticamente pro meu inventário e com isso eu consigo automatizar a produção tanto de vidro como é que vocês viram aqui começou a fazer vidro sozinho quanto de peixe cozido então eu consigo o peixe não vai ficar mais ocupando espaço no meu inventário à toa né porque eu já tenho os peixes cozidos ele entra ele vai automaticamente cozinhar né eu tendo carvão coisa aqui pra mim agora é algo que eu tenho bastante por causa de uns upgrades que eu fiz que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco é é a gente consegue fazer essa automatização muito muito fácil mas vamos lá coletamos aí a mochila né finalmente mais quatro espaços no inventário isso vai ser muito muito bom que eu tô começando a ficar sem espaço no inventário legal então deixa eu só mostrar pra vocês aqui os upgrades que eu fiz né que ajudam bastante pra poder fazer essa automatização como eu falei eu fiz os cofres né e eu vim pra aqui pra baixo né nesse aqui de mineração que elas dão 40% mais minério ou seja a gente minera mais carvão aqui todas as pedras conferem carvão isso aqui é muito importante pra você conseguir fazer essa automatização das farms aí das fornalhas né óbvio você precisa de um parque industrial de fornalhas muito muito grande e botei esse aqui também que elas tem mais chance de encontrar gemas né e itens raros então ajuda bastante aqui é nada demais né mas enfim esse aqui ó os cofres e aí vim pra cá esse ramo daqui principalmente esse daqui ó que toda pedra dá carvão ajuda muito né e também consegui coletar esses recursos do por exemplo essa redezinha aqui ó que eu não sabia que tinha ela ajuda demais cara essa rede aqui é fundamental pra essa farm aqui poder funcionar se precisar muito dela né então é muito muito bom velho farm automática de peixe e de vidro né também sei que existem ó entrou aqui um peixe já botou pra cozinhar e já recebeu ali eu só preciso conseguir algum item que pegue os itens que gere ali e venha direto pro meu inventário né que colete direto as receitas produzidas pelas fornalhas né então ia ajudar bastante mas é isso galera se você gostou deixa seu vídeo sim deixa seu like seu vídeo se inscreva no canal se não for inscrito tamo junto galera falows e fui ó mais um peixe automático boa é só ficar aqui que a gente vai coletando peixe automaticamente era isso fui é só ficar aqui